Era pra ser Tô consciente que eu vou sofrer por ele Me enganei quando eu chamei de baby O problema de se apaixonar por esquema Ele tá em liberdade, eu tô usando a gema O problema de se apaixonar por esquema É que só eu arrepio quando o clima esquenta Ele tá em liberdade, eu tô usando a gema Tô convencendo o meu coração de que o crime compensa É pra tocar no paredão Era pra ser Puro prazer Uma pernoite, uma cama redonda E um vinho rosa Mas eu fui além Eu emociono, ele não gosta de ninguém Tô consciente que eu vou sofrer por ele Me enganei quando eu chamei de baby O problema de se apaixonar por esquema É que só eu arrepio quando o clima esquenta Ele tá em liberdade, eu tô usando a gema O problema de se apaixonar por esquema É que só eu arrepio quando o clima esquenta Ele tá em liberdade, eu tô usando a gema Tô convencendo o meu coração de que o crime compensa O problema de se apaixonar por esquema É que só eu arrepio quando o clima esquenta Ele tá em liberdade, eu tô usando a gema Tô convencendo o meu coração de que o crime compensa É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta É que só eu arrepio quando o clima esquenta